A todas e a todos, o Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que procede à nacionalização de 71,73% do capital social da EFASEC Power Solutions, empresa nacional que constitui uma referência internacional em setores vitais para a economia portuguesa. A intervenção do Estado procura viabilizar a continuidade da empresa, garantindo a estabilidade do seu valor financeiro e operacional e permitindo a salvaguarda dos cerca de 2.500 postos de trabalho. O Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital apresentará mais detalhes sobre este diploma no final do briefing. Foi aprovado o decreto-lei que estabelece medidas de apoio social no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, tendo em vista a proteção dos cidadãos em situação económica mais vulnerável. O diploma vem concretizar medidas relativas ao combate à pandemia, nomeadamente no apoio à juventude e à infância, e estabelece medidas de caráter financeiro necessárias à retoma económica. A Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicará o âmbito deste diploma no final do briefing. Foi ainda aprovada a resolução que estabelece medidas excepcionais temporárias para a organização do ano letivo 2020-2021, as quais serão apresentadas amanhã pelo Sr. Ministro da Educação. Tratam-se medidas de organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, incluindo escolas profissionais, que garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de segurança para toda a comunidade educativa. Entre as medidas aprovadas nesta resolução está o aumento das tutorias e o reforço do crédito horário para as escolas que possam reforçar os apoios educativos e as aulas coadjuvadas. Foi ainda aprovada a resolução fundamentada reconhecendo que existe um grave prejuízo para o interesse público na imediata indubição do acto administrativo ou na impossibilidade de execução do mesmo que conceda ou autorize a ajuda financeira ao grupo TAP ou à TAP. Este diploma foi aprovado porque quaisquer que sejam as decisões ainda a tomar, era necessário tomar uma decisão relativamente ao processo em curso. Sobre a TAP, queria ainda dizer que existe neste momento um acordo de princípio com os privados para viabilizar a intervenção na TAP. Se se frustrar esse compromisso, o Conselho de Ministros reunirá imediatamente para aprovar o diploma da nacionalização da TAP. Sobre este tema e no momento em que forem, em que existirem novidades, o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e o Sr. Ministro do Estado e das Finanças farão uma conferência de imprensa. Mas aquilo que queria destacar é que temos um acordo de princípios, estamos nesta fase a discutir temas técnicos ou jurídicos e o Conselho de Ministros está preparado para reunir imediatamente caso este acordo se frustre. Vou passar a palavra ao Sr. Ministro do Estado e da Economia. Muito obrigado, Sr. Ministra. Muito boa tarde a todos. O Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que procede à nacionalização de 71,73% do capital da sociedade EFASEC Power Solutions. Esta participação social é detida por uma sociedade denominada Winterfell II, com sede em Malta, e que é indiretamente controlada pela Sra. Engenheira Isabel dos Santos. O Conselho de Ministros tomou esta decisão porque a EFASEC se encontra numa situação de grande impasse acionista, desde que no final do ano passado, na sequência do processo Luanda-Lix, foi decretado o arresto desta participação social. Nesse sentido, o Governo tem acompanhado de perto os esforços que foram sendo desenvolvidos entre os bancos credores da Sra. Engenheira Isabel dos Santos e as próprias sociedades em causa, no sentido de tentar encontrar uma forma de viabilizar a possibilidade de estas ações serem entregues aos bancos ou, por outra forma, transmitidas. Tendo-se verificado a impossibilidade, por diversos motivos, entre os quais a indisponibilidade de vontade das partes para concluir este processo em tempo útil, o Conselho de Ministros deliberou tomar esta decisão para resolver esta questão de impasse acionista. Queria referir que esta situação ocorre porque o Conselho de Ministros reconhece que a EFASEC é uma empresa importante no tecido industrial português, é uma empresa centenária, com uma reputação e uma experiência de excelência no setor da engenharia portuguesa, muito significativa contribuinte para o nosso sistema científico e tecnológico nacional, com grande capacidade exportadora, com participação em programas internacionais de investigação e desenvolvimento e com contributos decisivos para a vida do país, como por exemplo, ser a empresa que concebeu e gera todo o sistema de gestão da rede de distribuição de energia elétrica no nosso país, que montou e concebeu o sistema de tração e telecomunicações do metro do porto ou que tem um papel muito importante ao nível da mobilidade elétrica, sendo uma empresa fortemente exportadora nesta zona de futuro. É uma empresa, portanto, essencial no percurso de transição energética e que, num contexto de reindustrialização do país, seria importante preservar. Esta situação de impasse acionista e a questão colocada do ponto de vista reputacional tem levado a empresa a entrar em dificuldades com os seus clientes, com os seus fornecedores e com os seus credores. Nesse sentido, nos últimos semanas, tem-se assistido ao cancelamento de algumas encomendas e a uma grande pressão sobre a tesouraria da empresa. Sem resolver esta situação de impasse acionista, mostrava-se difícil, se não mesmo impossível, assegurar o afluxo de recursos financeiros à empresa e a possibilidade dela retomar a normalidade da sua atividade e do seu relacionamento com clientes e fornecedores. O Conselho de Ministros deliberou, do mesmo passo em que procede à nacionalização, iniciar de imediato o processo de reprivatização da empresa. Queria referir que o Conselho de Administração da empresa, nos últimos meses, iniciou um processo de identificação de potenciais interessados na aquisição desta participação social indiretamente detida pela Sra. Engenheira Isabel dos Santos e que existem, neste momento, propostas apresentadas por vários interessados na empresa. A intervenção que o Governo faz, portanto, não é uma intervenção de caráter duradouro, visa resolver este problema de impasse acionista para uma empresa que é uma empresa que atua no mercado e tem essa possibilidade. Queria ainda referir que a situação financeira da empresa, neste momento, está em função deste impasse numa situação mais de crise, mas nos últimos anos a empresa é uma empresa que tem um volume de negócios significativo na ordem dos 400 milhões de euros anualmente, tem e teve resultados positivos ainda no ano passado e é, portanto, uma empresa com uma viabilidade que está demonstrada até pelo interesse dos agentes no mercado. Este diploma e esta decisão foi também discutida com os demais acionistas da EFASEC, foi também discutida com os bancos credores e foi previamente também discutida com a própria empresa, aparecendo como uma forma de solucionar um impasse que poderia ser altamente prejudicial para o tecido industrial português. O Decreto-Lei foi já objeto de promulgação pelo Sr. Presidente da República. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passava agora a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Assurência Social, para que possa apresentar os detalhes do diploma de apoios sociais no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. Muito boa tarde. O Conselho de Ministros hoje aprovou um decreto-lei que regula as medidas de apoio social e as medidas de reforço do setor social previstas no Programa de Estabilização Económica e Social e, no âmbito destas várias medidas que foram aprovadas, inclui-se, por um lado, a criação da prestação complementar da bono de família excepcional, que terá lugar em setembro para as famílias com crianças de até 16 anos do primeiro, segundo e terceiro escalão. Por outro lado, a reavaliação oficiosa dos escalões da bono de família em função dos rendimentos mais recentes das famílias que tiveram quebras abruptas de rendimento e também a revisão dos valores da possibilidade de acesso ao rendimento social de inserção em função dos rendimentos mais recentes das pessoas. Por outro lado, prevê-se a prorrogação automática do subsídio social de desemprego até ao final do ano de 2020 e também se prevê a simplificação do processo de verificação de incapacidade no âmbito dos processos de reconhecimento dos cuidadores informais. Aqui o que se faz é prever que esta verificação deixa de ser feita através de uma junta coletiva de médicos e passa a poder ser feita através de um médico só para que o processo seja mais célebre durante este período extraordinário até ao final deste ano. Por outro lado, prevê-se ainda a simplificação do processo de licenciamento dos equipamentos sociais, substituindo-se a licença de funcionamento por uma mera comunicação prévia de início da atividade, respeitando necessariamente também os requisitos que têm de cumprir, mas permitindo que entrem desde logo em funcionamento, aumentando assim a capacidade de resposta no âmbito das respostas sociais no momento que vivemos e de uma forma excepcional até ao final do ano de 2020. Também se prevê, excepcionalmente, a criação de uma linha de financiamento dirigida ao setor social, especificamente dirigida ao setor social, relativamente à qual fica autorizado o Instituto de Gestão Financiária de Segurança Social a subscrever esta linha no valor de 165 milhões de euros para apoiar a tesouraria das instituições do setor social no momento em que têm que ter uma maior capacidade de resposta às pessoas mais vulneráveis. Todas estas medidas foram aprovadas exatamente no quadro do Programa de Estabilização Económica e Social para vigorarem até ao final do ano de 2020. Muito obrigada. Estamos disponíveis para as vossas perguntas. Nuno Rupio, do Jornal de Notícias. Sobre a TAP, referiu que o Governo tem pronto o diploma da nacionalização. Qual é o prazo que é dado a estas negociações? São horas? São dias? Para que este processo tenha um fim? Em relação à nacionalização da EFAC, qual é o valor que está aqui em causa e o que é que isso poderá representar mesmo em termos de reestruturação da empresa? Voltando à TAP, o Sr. Ministro da Economia considera que poderá ser fácil de explicar aos portugueses que 1,9% em 2016 do custo da capital tenha sido cerca de 1,9 milhões de euros por 11% e agora, pelo menos do que se refere, 22,5% venha a custar 55 milhões de euros. Será fácil de explicar aos portugueses este negócio? Muito obrigada. Relativamente à TAP, aquilo que disse é aquilo exatamente o que vou voltar a repetir. Existe neste momento um acordo de princípio, não vamos fazer mais comentários neste momento porque não são nunca úteis comentários em fases finais de negociação e contamos que nas próximas horas, o que não significa que eu esteja a pôr um número nestas próximas horas, mas contamos que nas próximas horas o processo possa estar concluído. E caso se frustre o compromisso, então o Conselho de Ministros reunirá para aprovar o diploma da nacionalização. E quanto ao mais, e relativamente à TAP, julgo que este não é o momento de nenhum de nós fazer comentários nesta fase final das negociações. Relativamente à EFAC, que pedia passar a palavra ao Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Muito obrigado, Sra. Ministra. Nos termos da lei, o Governo tem que proceder a uma avaliação do valor desta participação social. A indemnização, portanto, se decorrerá, que é devida pela aquisição forçada desta participação, decorrerá do valor dessa avaliação e do resultado dessa avaliação, e será paga quando seja definido quem é o titular desta obrigação. Porque queria recordar que, apesar destas ações serem detidas por uma sociedade, o Interfel 2, na verdade, existem sobre elas pinhores a favor dos bancos credores desta sociedade, e ainda um arresto para garantia de uma eventual indemnização que seja devida pela Sra. Ingeniera Isabel dos Santos às autoridades angolanas. Portanto, o Governo pagará o valor que for determinado por esta avaliação no momento em que seja determinado quem é o credor desse valor. Nesta altura não tenho mais a comentar. Muito obrigada. Sra. Maria, eu queria perguntar, ainda assim, depois de um dia inteiro, o que é que está a falhar nestas negociações para que não se feche um acordo definitivo. Se esse acordo de princípio que disse implica que o Estado fique com 70% ou mais da empresa, e se estamos mais perto de uma nacionalização da TAP agora? Tendo eu dito que existia um acordo de princípio, não me parece que se possa dizer que estamos mais perto de uma nacionalização da TAP agora. Aquilo que quis chamar a atenção é que estamos mesmo em fases finais de negociação. Acreditamos que este acordo de princípio chegará a bom porto nas próximas horas e estamos preparados para reunir novamente, caso esse acordo de princípio se frustre. E não tenho mesmo mais nada a acrescentar, até porque, como as negociações estão nas fases finais, desde que chegámos aqui há um conjunto de coisas que podem ter avançado e, portanto, não faremos mais comentários neste momento. Estamos nas fases finais, existe um acordo de princípio e, portanto, isso é importante realçar e estamos preparados para tomar novas decisões, caso ele se frustre. O senhor, por exemplo, de manhã, tu indicava que havia esse acordo. O que é que está a falhar? É da parte dos investidores privados? É o Estado que quer impor condições? O que é que está a falhar? Não faremos mais comentários. São processos de negociação complexos e, portanto, é normal que, muitas vezes, algumas questões se prolonguem e que exista tempo para ambas as partes refletirem e não vamos fazer mais comentários. Aquilo que disse é exatamente aquilo que queria dizer. Existe um acordo de princípio e vamos esperar para ver se ele se concretiza. Boa tarde, Maria João Pereira, para a Agência Lusa. Perguntava, então, o porquê desta opção para a FASEC, uma vez que o Conselho de Administração recebeu uma dezena de propostas de compra até sexta-feira, porquê optar, então, por este caminho? Muito obrigada. Sr. Ministro de Estado da Economia de Transição Digital. Muito obrigado, Sra. Ministra. Como referi, nestes últimos seis meses, desde que esta situação se identificou, a situação do WandaLix, a FASEC começou a ter muitas dificuldades no relacionamento com os seus clientes, a FASEC atua em mercados como os Estados Unidos ou muitos países europeus e também com alguns fornecedores, que são grandes empresas, que têm dificuldade em relacionar-se com uma sociedade que, do ponto de vista reputacional, é dominada por uma entidade que, neste momento, tem problemas diversos. Aquilo que também se verificou é que o próprio arresto que foi determinado sobre esta participação social significa que a sociedade, neste momento, está com algum bloqueio na sua atividade, porque os direitos sociais inerentes à participação não estão a ser exercidos. Nesse sentido, estes seis meses provocaram uma degradação grande da sociedade em causa e, neste momento, é relativamente consensual, junto dos bancos que financiam a FASEC e os seus credores, junto da própria empresa, junto dos outros mais acionistas, que a empresa carece de uma resolução do seu problema acionista para poder voltar a retomar a sua atividade e poder ser capaz de assegurar a preservação do valor que representa para o país no seu todo. É uma empresa com emprego altamente qualificado, uma empresa em setores muito importantes para o nosso futuro coletivo, na mobilidade elétrica, na transição energética, nas redes inteligentes e, portanto, nesse sentido, a avaliação que foi feita é que o prolongar desta indefinição poderia levar a que a empresa entrasse finalmente em dificuldades, deixasse de cumprir os seus compromissos e, nesse sentido, podíamos perder valor, que é um valor também importante para o país. E, nesse sentido, a decisão foi tomada numa base bastante consensual relativamente a todos os atores relevantes nesta matéria. Muito obrigada. Alexandra Monteiro, da TVI. Boa tarde. Eu vou ter que insistir na questão da TAP. Percebo que não queira adiantar-se aos seus colegas de governo, mas é a questão que está em cima da mesa neste dia e, portanto, terei que insistir. Pergunto-lhe se há, neste momento, um braço de ferro, ou seja, ao fim de mais de oito horas de Conselho de Ministros e, tendo em conta as notícias que foram saindo desde madrugada, de que o acordo estaria por pequenos pormenores, pergunto-lhe se, entretanto, houve alguma inversão nestes avanços que terão sido feitos e se há, neste momento, um braço de ferro entre o governo e o acionista privado, nomeadamente, enfim, o acionista que representa a Azul, o David Nilman, se terá sido dado algum passo atrás da parte da Azul, no sentido de já não aceitar a exigência feita pelo governo em relação à extinção do direito de converter os 90 milhões de euros de empréstimo em capital social. Pergunto-lhe se é este o problema que está a impedir que esse acordo de princípio se transforme, de facto, num acordo oficial. Bom, e eu também vou ter que repetir. Se o governo aqui está a dizer que existe um acordo de princípio é porque não estamos a falar de uma divergência de fundo, porque se existisse uma divergência de fundo não existiria um acordo de princípio. Estamos mesmo num conjunto de questões técnicas e jurídicas que estão a ser ultimadas e é exatamente aquilo que temos para dizer neste momento. Faz parte deste tipo de negociações elas serem relativamente lentas e aquilo que estamos agora é à espera que elas sejam ultimadas, voltando a dizer que estamos preparados para caso o acordo não se confirme, tomar as decisões que temos de tomar. Pode-me só esclarecer se esses últimos promenores estão a ser feitos presencialmente ou se estão a ser feitos por telefone, se têm sido feitos contactos durante o Conselho de Ministros e que motiva, portanto, também este atraso na hora do briefing? Durante todo o dia tem existido contactos e não vou mesmo fazer mais comentários e portanto vou-me manter a repetir estas frases porque provavelmente neste momento continuam os contactos e como disse a nossa expectativa é que nas próximas horas possa tudo ficar fechado e portanto não há absolutamente para quem está aqui nesta cadeira neste momento mais nada a acrescentar a não ser a frase que já disse. Consideramos que temos um acordo de princípio, as questões que estão por fechar são questões muito técnicas e contamos que nas próximas horas o Ministro de Estado e das Finanças e o Ministro das Infraestruturas e da Habitação possam fazer a comunicação final. Caso isso não aconteça reuniremos novamente o Conselho de Ministros. Boa tarde, Madalena Salema da Antena 1. Eu gostava de saber se está previsto algum prazo para o término das negociações ou não, portanto elas podem-se prolongar se calhar. Ontem esteve para ser o dia D da TAP, hoje ainda não é o dia D da TAP, se calhar ainda se vai poder prolongar por mais algum tempo, pronto, atendendo a que há um princípio de acordo. Isso por um lado. Por outro lado, eu gostava de saber se esta nacionalização da EFASEC seguida de reprivatização, também há algum calendário que esteja mais ou menos previsto que possa acontecer rapidamente ou se ainda se vai prolongar para alguns meses. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente ao tema da TAP, não vamos colocar neste momento uma hora e um dia para que as negociações se concluem, mas estamos a crer que estão mesmo nas fases finais. Relativamente à pergunta sobre a EFASEC, passava a palavra ao Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Muito obrigado, Sra. Ministra. Como acabei de referir o decreto-lei que procede à nacionalização, já foi promulgado por Sra. Presidente da República, seguirá para publicação e, portanto, imediatamente as ações da EFASEC, que são objeto da nacionalização, transferem-se para a titularidade do Estado. Também que se determina, pelo mesmo decreto, o início do processo de reprivatização e, portanto, o Governo prosseguirá rapidamente a tentativa de encontrar interessados que possam viabilizar e valorizar a empresa e assegurar a sua continuidade como unidade industrial e de engenharia e de inovação essencial à economia portuguesa. E, portanto, nesse sentido, o trabalho prosseguirá de imediato, como esteve, aliás, sempre a decorrer nos últimos meses. Mais questões? Do Eco. Flávio Nunes, do Eco. Começo por perguntar relativamente à EFASEC. O Governo assume aqui o controle da EFASEC para revender, como já foi dito. Já comunicaram diretamente com algum interessado nesta empresa. Ao assumir o controle da EFASEC, se acredita que a empresa voltará aqui a ter margem de manobra para operar, nomeadamente no acesso ao financiamento, que foi um dos problemas que têm sido apontados. Pergunto-lhe também se, antes desta decisão, e talvez durante o Conselho de Ministros, se foi feito algum contacto com a engenheira Isabel dos Santos, no sentido de avançarem com esta decisão. Se contactaram também com a própria administração da empresa, dar-lhes a visão que têm para esta companhia. Queria também saber se esta decisão de nacionalização terá algum tipo de impacto orçamental, se o Estado prevê vir algum ou, se o processo não correr como está planeado, se possa ter que injetar dinheiro nesta empresa. Para a Ministra do Trabalho, viva. Queria-lhe fazer também aqui algumas questões. Se nos pode dar aqui uma data para o pagamento do complemento de estabilização. Queria-lhe perguntar também em que ponto está a portaria do apoio pós-lay-off e quantos trabalhadores, tem aqui uma estimativa de quantos trabalhadores ficam aptos ao subsídio do desemprego com as alterações que foram recentemente aprovadas. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Ministro do Estado da Economia e de Transição Digital. Muito obrigado, Sra. Ministra. Bom, como acabei de referir, que o Governo anda a acompanhar este processo há vários meses e durante todo este tempo esteve a contactar todos os potenciais interessados nesta matéria, desde Brancos, a própria administração da empresa, os representantes da Sra. e Sra. Isabel dos Santos, que ao longo do tempo foram discutindo com os bancos, foram contactando com estes e, obviamente, também os acionistas minoritários da EFASEC, que também têm interesses relevantes na continuidade da empresa. Portanto, nesse sentido, houve sistematicamente todos os contactos, no sentido até de assegurar que esta intervenção não se fizesse. Se tivesse havido uma solução de mercado que resolvesse o problema essencial que era o bloqueio da situação da acionista maioritária neste contexto, não teria sido necessária a intervenção do Governo. Estamos convencidos que com a resolução deste problema acionista, não só os problemas de relação com potenciais clientes e fornecedores ficarão resolvidos do ponto de vista reputacional, como também haverá condições para que a liquidez de que a empresa carece neste momento também possa voltar a chegar nas condições normais em que, tipicamente, as instituições financeiras se relacionam com qualquer cliente. Estamos, como disse, a EFASEC tem tido uma atividade sempre positiva do ponto de vista financeiro e económico. No ano passado terminou o ano com volume de negócios de cerca de 375 milhões de euros, com resultados positivos e, portanto, estamos convictos de que, uma vez ultrapassada esta situação, a empresa terá condições para continuar a não estar ao serviço do país e também dos clientes que, no resto do mundo, continuará a servir. É uma empresa com reputação de excelência e essa é a melhor garantia da sua continuidade. Obrigado. Também o Governo não teve contacto direto com os potenciais interessados na aquisição da EFASEC. Como disse, foi a própria empresa que tomou a iniciativa de sondar interessados e de receber propostas. Na sexta-feira chegaram um conjunto de propostas não vinculativas para a aquisição desta participação agora nacionalizada, o que demonstra que no próprio mercado existe interesse na continuidade da empresa e na sua valorização. Neste momento, não posso... haverá um valor de indemnização a pagar pela aquisição desta participação, não posso neste momento pensar qual possa ser o valor dessa indemnização, ela dependerá da avaliação da avaliação que vier a ser feita, mas sendo uma avaliação feita por valores de mercado, tipicamente será tratada como uma aquisição de um ativo pelo Estado e que não terá impacto orçamental. Mas não queria nesta matéria dar nenhum comentário, porque acho que o que é essencial é dizer que o Governo tomou uma decisão para preservar uma empresa que é importante para o país, uma empresa que é um símbolo da qualidade da engenharia portuguesa e que o pior que poderíamos todos assistir seria por uma questão que não tem a ver com a empresa, não tem a ver com a qualidade dos seus trabalhadores ou dos processos e de produtos que vende, não tem a ver sequer com circunstâncias de mercado, mas com a situação de um seu acionista que assistíssemos à inclusão desta empresa e à perda de um valor grande para o nosso país. E é isso exclusivamente que determina esta decisão. Muito obrigada. E agora uma pergunta. Ainda falta a resposta da Sra. Ministra do Trabalho à pergunta. Sra. Ministra do Trabalho. Em primeiro lugar, em relação ao complemento de civilização, que foi essa a primeira pergunta que colocou, ele será pago no final do mês de julho a todos os trabalhadores que cumprem as condições para serem abrangidos e que prevemos que sejam cerca de 468 mil trabalhadores que serão abrangidos por este complemento de estabilização. Em relação às questões que colocou sobre o lay-off simplificado, eu dividiria em duas respostas. Por um lado, já foi aprovado o decreto-lei que prorrogou extraordinariamente o lay-off simplificado até ao final do mês de julho e que também aprovou o incentivo extraordinário para apoio à manutenção dos postos de trabalho, nomeadamente o pagamento ou de um salário mínimo ou dois salários mínimos para apoio às empresas para manterem os postos de trabalho no pós-lay-off simplificado. Em relação à regulamentação deste incentivo extraordinário, do decreto-lei, ele encontra-se a portaria, o projeto de portaria encontra-se em consulta dos parceiros sociais e, portanto, mal termina esta consulta, esta portaria será publicada. Em relação à regulamentação do apoio à retoma progressiva, que é o instrumento que sucederá ao lay-off simplificado, esta medida será regulamentada, logo que tenhamos também a autorização legislativa aprovada, que consta da proposta de lei do orçamento suplementar e, portanto, será aprovada a regulamentação da medida, logo que tenhamos a autorização legislativa aprovada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Agora sim, para as perguntas... Então, via Zoom, da Rádio Renascença. Olá, boa tarde, Anitta Lourenço, da Rádio Renascença. Em relação à EFACEC, eu estava de perguntar se é possível saber o que irá acontecer em relação à dívida da empresa, que é considerável, para ser simpática, se haverá neste processo entre nacionalização e reprivatização alguma reestruturação da dívida ou resolução. Ainda em relação à TAP, em 2016 houve um período que, ao que me lembro, foi de três meses entre o acordo de princípio e a resolução dos pormenores todos. presumo que não estamos a falar num período tão longo, desde que a ministra há bocado falou em horas, o que eu perguntava é isso, serão mesmo horas ou podemos ter aqui um acordo em dois passos, como foi em 2016? Muito obrigada. Relativamente à TAP, a nossa expectativa, e dada a dimensão reduzida dos temas que ainda estão em aberto, é que possa ser nas próximas horas. Para a questão relativamente à EFACEC, passaria a palavra ao Sr. Ministro de Estado, Economia e Transição Digital. Muito obrigado. A EFACEC não é uma empresa muito endividada. É para a EFACEC que tinha a 31 de maio deste ano uma dívida bancária de cerca de 80 milhões de euros, tinha uma emissão obrigacionista que os valorou neste momento em dívida de cerca de 58 milhões de euros e tem alguma dívida a fornecedores que se agravou nestes últimos tempos. Mas a situação líquida da empresa é positiva, não tem um nível elevado de dívida. Existem sim montantes significativos de dívida dos acionistas. A acionista adquiriu esta participação social com financiamento bancário, foram bancos portugueses que financiaram esta aquisição e essa sim é uma dívida de um montante considerável. Mas essa não é dívida da empresa, nem é dívida que seja abrangida pela nacionalização. O Governo nacionalizou a participação na empresa, o que abrange o universo de ativos e passivos, incluindo esta dívida que referiu, mas não a dívida dos acionistas. Muito obrigada. Próxima pergunta. Agora então do Observador. Boa tarde, Beatriz Ferreira do Observador. O Sr. Ministro Pedro Sida Vieira disse que o Governo tinha de proceder a uma avaliação da participação social de Isabel dos Santos na IFASEC. Eu queria perguntar, e disse também aliás que este valor decorrerá desta avaliação e será pago quando for definido quem é que é o titular desta participação. Eu queria perceber que quando é que estará pronta essa avaliação do dinheiro a pagar pelo Estado pela participação de Isabel dos Santos. Obrigada. Muito obrigada. Sr. Ministro de Estado, Economia e Transição Digital. Muito obrigado. Nos termos da lei, o Governo tem que, não é o Governo que procede à avaliação, tem que nomear avaliadores independentes para procederem à avaliação do valor desta participação social. Uma vez que ele seja determinado, o Governo tem que pagar. Pagará a quem demonstrar ter direito sobre essa indemnização. Como eu dizia há pouco, em princípio, normalmente os valores pagam-se a quem for dono das participações que sejam adquiridas por nacionalização. Como neste caso, existem interesses de terceiro, os bancos que financiaram a aquisição e que têm penhor sobre as ações e o Estado angolano que tem um arresto sobre estas mesmas ações, tem que haver uma discussão para saber quem é que tem direito a receber o valor desta indemnização. Isso já não depende do Governo. Muito obrigada. Neste momento eu não vou fazer mais comentários sobre a TAP. Peço-vos que possam aguardar que as decisões fiquem fechadas e que o Governo fale sobre este tema. Muito obrigada. 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 Obrigado.